Eu não vou dar falta do celular. Rapaz, faz isso no vídeo, mano. Não tem por que a gente tá... Ah, já tá gravando. Então tá bom. Olha que falso! Cês viram que falso isso? Ah, tá gravando? Se eu perder teu celular... Ah, vai... Eu vou dar pra lá, não. Esse não vai ser quebra. Não, peraí. E eu vou ter que ir lá comprar de novo aqui, não vende não, meu filho. Já tá aqui, não sai. Ganha viagem também. Mais um vídeo do Fireweb, mano. Fala, eu quero voltar! Eu quero voltar! Não quero saber nada. Olha o saco, cara! Meu, não, não. Nossa, mas é que eu pico, meus filhos. Olha lá, olha o saco do meu. Olha lá, olha lá. Ai, meu Deus do céu. Galera, não concordo com esse vídeo a princípio. Não concordo com nada que tá acontecendo aí. Eu concordo, porque o cara é fone novo, ó. Vamos pro vídeo, agora eu gostei. Deixa o like e segue no canal, porque a gente precisa de dinheiro pra pagar todas as coisas que eles vão quebrar. É, pode estar lá, que um bilhão de like aí vai pagar. Vamos explicar, né? Vamos explicar aí que a gente tá entendendo nada até agora. É, foi topo. Vai ter muita telefonia não, mano. Não tem nada a ver com isso. São três caixas. Uma caixa vai ter alguma coisa de pertença que tem um valor absurdo, tipo 50 mil dólares. A outra não vai ter nada, a outra não vai ter nada. A pessoa vai pegar uma marreta, vai ter que martelar. Tipo isso. Pronto. Estragou. Agora vai ter que fazer outra... Ah, não tem mais caixa agora, né? Outra caixa. Mas tem mais, a produção é incrível. É incrível. Só um lugar vai ter um negócio que vale muito dinheiro. E a pessoa vai ter que martelar. Simples. Acabou o iPhone. Martela, martelo, martelão. Na dinâmica, galera, a gente vai estar três pessoas do outro lado, sabendo onde tá, tentando fazer. Eu vou tentar fazer com que vocês acertem as suas coisas. E a outra pessoa vai estar aqui. Então, tipo assim, a gente vai estar aqui, ó. Chega aí. Vamos dizer que caiu primeiro. Chega pra cá, chefe. A gente vai ficar aqui. O chefe tá bolado. Eu tô brabo, mano. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá no celular dele aqui. Você sabe, nesse caso. Aí ele fala assim, ó. Você acha que tá aqui? Nessa, a gente vai tentar enganar ele falando onde é que tá. Aí a gente tomou a decisão dele. Ele vai chegar lá e bateu quietinho. Galera, é o seguinte. Vamos voltar vendo. Quem vai ser o primeiro? Eu não sei. Não, não, não. Não vou, não. Você vai ser o primeiro? Eu quero ver o bagulho. Mano, você deixou morrer o zerinho sete aqui. A gente sempre fazia zerinho sete. Pois é. Eu não saí também aí e a galera bagunçou. Caramba, zerinho sete. Vamos fazer zerinho sete, vai. Zerinho sete, fã baby. Você é raiz, fã baby. Chega. Ah, beleza. Vai filmar bem. Não, vai filmar bem. Eu consigo gravar muito bem. Zerinho sete, fã baby ganhou. É. Você. Não, mas é pior porque ela vai bater nas nossas coisas, velho. Mas eu vou ver como é que é o bagulho. Coisa dela. Lembrando, as suas coisas dela. Não, peraí, é vendado? Ah, não, é vendado só pro bagulho assim. É o quê? É true mesmo essa p****. Vai. Fiquei nervoso. Fiquei nervoso também. Fica tranquilo, vai dar tudo errado. E aí não vou botar a merda assim que eu sou. Então, não faz muito sentido ser vendado, né? Não, agora ela vai tirar a venda que ela já não viu onde é que tá... Ah, agora eu entendi. Vai tirar a venda. Fã baby, tem um bagulho é sério aí. Não bate no meio, pelo amor de Deus. Se quebrar, vou ouvir muito, velho. Gabriel, tira óculos, tira óculos. Tira óculos, Gabriel. Não tira, Gabriel. Não tira se ela vai tirar. Tira óculos, Gabriel. Vou tirar logo, tira óculos. Vai ver, vai ver. Você é retardado por acaso? Nessa, nessa, nessa. Nessa, nessa. Nessa, nessa. Nessa aí, nessa aí, nessa aí. A cara de 100% dúvida. Não bate nem nessa nem aquela, hein, ó. Eu sei que tá no meio. No seu lugar eu não bateria nem nessa. No seu lugar você tá vendo, né? É o desgraça. Ai, meu irmão! Se você tem certeza mesmo que a gente tá mentindo pra você, quebra duas e deixa só o seu negócio aí. Olha aqui, Gabriel. Olha aqui, Gabriel. A tua expressão é falha. Ela me conhece. Ela me conhece. Ela me conhece. Eu achei que o óculos era pra não ver o reflexo do negócio. Não, não é pra não entregar. Não, não tinha que fazer nisso, não. Não, baby, quebra três. Eu não vou quebrar do meio. Não vai quebrar do meio. Certeza? Absoluta. Você é a certeza absoluta? Sim. Boa, boa. Então, bate nessa, bate nessa. Não! Me acertou! Vai! Pô, data é esse, velho. Olha o que tinha aqui, mano. Última geração, velho. É um MacBook Pro que é uns polegados. Era pra ter que abrir na produção, era? Eu achei que tava no meio mesmo. Achou errado, otário? O que que é isso? Eu vou, eu vou, eu vou. É o quê? É o quê? É o quê? Ah, foi cagar, pera aí. Acabei de dar uma bela de uma cagada. Ele vai ficar triste, mano. Já avisei que vai dar isso. Você quer ver a discordia nessa casa? Quebra o dois. Nossa, agora ficou tenso. Cadê o negócio? Eu vou com as duas. Quebra o dois, quebra o dois. Mano, você confia em mim, mano. Você confia em mim. Quebra o dois, quebra o dois. Quebra o dois. Qual que é o dois? Qual que é o dois é brincadeira, mano. Um, dois, três. Um, dois, três. Tanto faz. Mas o dois é o do meio. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Você quer saber o que tem, né? Você quer saber o que tem, né? Tem o iPad. iPad? De uma pessoa da casa. É aqui, então. Eu quero muito acertar, mano. Eu vou no do meio. Na do meio? Na do meio. Tenho certeza, mano. Na do meio. Deixa eu só, pera aí, rapidinho. Cadê o meu celular? É do Playhard? Meu Deus do céu. Toma aí. Eu vou ligar pra ele só, gente. Tá ligando pro quem? É do Play mesmo? O iPad é do Playhard. Não sei se você tá dormindo. É mentira. E aí, meu filho? Tudo bem? Ó, tamo no meio da gravação aqui, pessoal. Não falar que é fake. Olha só o que o Caio vai fazer agora com o seu iPad que o pessoal pegou aqui que você não sabia. Vai, vai, Caio. Dá ali. No meio, hein? Tá assistindo? Vai. O iPad dele tá no um. Não, tá não. Tá no dois, tá no dois. Arrebenta. Vai, moleque. Esse iPad não é meu não, né? Esse iPad é o seu, é o seu. Cuidou. Já deu. Quebrou. Cuidado com o dedo. É o teu. Eu vi aqui, seus vacilão. Basta com o risco aí. Era só isso, mano. Era só isso. Nossa, que duas coisas fazer isso com o eletrônico. Valeu, mano. Obrigado pela televisão. Não, pega isso. Não pega isso, não pega isso, não. Quê? Era o teu. O que aconteceu? É bom! Bebenta no c******! Toma! 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 Vai quebrar mais, quebrar mais um pouquinho. Mas vai sair vidro. Vai cair vidro no chão. Gente. Tá perigoso, tá perigoso. Os quebrados tava aqui. Caraca, gente. Os quebraram o meu, mano. Quebrou mesmo. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Cuidado. Cuidado. Quebraram o negócio mais fácil, né? Traz isso aqui. Traz isso aqui. Olha só, a Betty. Traz isso aqui. Traz isso aqui. Traz isso aqui, ó. Essa aqui é daqui. Daqui esse. Olha aqui. Quebraram aquele do Bambam. Você lembra? É. Que já tava quebrado. A gente ia botar esse. Botaram o meu iPad, mano. Aqui vem treta, galera! Boa, Caio! Boa, Caio! Boa, Caio! Mas você não, eu sou filho da c******. Vem cá. Boa, Caio! Vai, Caio! Vai, Caio! Vai, Caio! Vai, Caio! Vai quebrar a parada aqui também agora. Não ferra. Tá com cara de bravo, tá nervoso, tá? Continua, Gabriel. Ah, não, velho. Ah, não. Meu cachorro. É meu iPhone. É o seu iPhone? Ele tá feliz assim, né? É o seu iPhone. É o meu iPhone. Felicidade. Cara, pode quebrar, velho. Eu vou dizer onde é que é. Assim. Quem? Não, 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 não. Não, 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 não. A gente... Ó, entregou. Ou entregou, ou você atuou muito bem, mano. Mas eu já não vou na U. Não sei. Mano, se você atuou isso, eu vou te dar um abraço. Independente se eu quebrar meu iPhone ou não, vou te dar um abraço. Vou falar mais nada agora. Olha, você não vai falar o que é? Eu vou falar? Não, não, não. Não, não. Eu falo que é não. Que é uma coisa que alguém dessa casa vai sentir falta, porque precisa dessa coisa. Não, muito, muito, muito. Não sou eu que você te falta. Não, alguém. Alguém. Que precisa dessa coisa. Cadê meu cachorro? Meu cachorro morreu. Precisa ajudar ele na 2. Eu acho uma boita. Eu acho que escolha a tua, não é mesmo? Eu acho que é. Eu vou na 3. Eu acho que vai na 2. Eu vou na 3. Tu vai quebrar o bagulho, velho. Vai quebrar. É na 3. Tu vai quebrar. Tem alguma chance de machucar a nossa mão com a parada aqui? Se você bater assim, por exemplo, eu vou segurar a caixa. Aí você se machuca. Eu vou quebrar a 3. Pra acertar. Aí a machuca. Ele foi na 1. Não. Cleitinho vai ficar triste. Vacilo. Cleitinho vai ficar triste. Ah, eu fiquei triste mesmo. Hippie Cleitinho. Que maldade você fez comigo. Não, Cleitinho. O coelhão já foi embora. Agora é Cleitinho. Mas não tinha nada aqui. Mano, você é um ator. Me dá um abraço aqui. Que ator que você é, mano? Ator Cleitinho. Que isso? Mano, eu olhei pro Caio na hora. Ele chegou a tremer aqui, ó. Ele fez assim, ó. Eu falei, que isso? Que que é isso, hein? Mano. Ei, não olha, não olha. Olha a comba, p***. Eu tô vendado. Esse é o tal do mula. Não. Ô, meu Deus. Eu queria quebrar algo meu. Coloca algo meu pra me quebrar. E daí? Tem um negócio aí, mano. Coloca algo meu pra me quebrar. Juro por Deus, né? O preço que vai pagar é o que eu quiser. Porque é meu e é o preço único. Pronto. Pode tirar. Eu não vou nem coisar. Já vou quebrar direto. Não. Já quebra aqui. É só o bait. Aqui eu já ganhei. Mas o produto tá onde? Tá nessa aqui? Tá. Então devagarinho aí pra ver. Vou fazer um barulhinho aqui. Você vai ver se acha que é o barulho de tela do celular, tá? Acendeu. Muito fácil de saber, velho. Posso quebrar? Posso quebrar? Ele já não vai dar. Você errou. Oh my god. E o cego, filha da... Easy. Errou. Tem aí? Centraliza, centraliza, cara. Centraliza. Mano... Você tava sem senha do celular mesmo? Não, peraí. Essa que você não bateu. Essa que você bateu porque você não queria ir. Batei, porque eu quero. Você ia nessa? É do celular. Acertei? Quebrou. Olha o que aconteceu. Só que deixa eu falar a parada. Você acha que o seu celular não tava aqui, não? Cadê? Isso aí nem é o meu não, mulher. Isso aí nem é o meu não. Mentira. Mano, foi a sorte do meu não. Era o seu? Era o seu, mano. Era o seu? Era o seu? Era o seu, mano. Eu também tinha o celular quebrado aí. Que sorte de dar, mano. Tinha dois quebrados e o seu celular no meio. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Famer, pode tirar o bagulho. Fanny, Fanny, você quer que abraça o celular? Não faz igual o Chefe. É, mano. Não faz igual o Chefe. Avisão que você vai bater. Faz igual o Chefe. O que você acha dessa? Eu acho que vai. E dessa? O Chefe rodou, eu acho. E dessa? Ela tá sentindo o peso, ela é muito ligeira. É, eu não vou nem mexer. E essa daqui, ó. Dando aquela mexidinha, Chefe. Não, não. Gabriel. O que? Mas sabe que é ruim que não dá pra você ver a reação deles? Porque eles podem estar querendo que eu quebre também. 100%. Mas o que é que você quebre? É isso. Eu não espesso fazer maldade com ninguém. Me dá a dica do que é. É seu celular. Uma coisa eletrônica. Tem seu celular e tem um negócio ruim, ó. Tem três coisas, tem três coisas aí. Eu vou te falar que são três coisas. O seu celular. Eu vou falar essa verdade. Um negócio nada a ver, que eu não sei o que é. E esse aqui? É tipo um barril. E um carregador, um carregador. É realmente, eu acho que é o celular. Mentiroso. Esse carregador eu acho que tá quebrado, pra ser sincero. Eu vou na 1. Não, não, não. Tem que tirar uma. Então vai tirar qual dessas duas? Tirei as duas, eu vou na 1. Você vai na 1? Eu vou na 1. Não, 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 não. Eu vou na 1. Vai, bem? 100%. Celulador! 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 É você que vai quebrar. Calma aí, calma aí. Calma aí. Ó, vamos pagar. Pessoal, não sei quando. É... Vai no 2. Cristal! Ai meu Deus, ela quebrou errado, só de propósito. Não vou olhar, não vou olhar. Tá bom, olha. Então quebra direito. Essa é o celular, essa é o celular. Vai deixar bem claro, produção. Calma aí. Vai, quebrou. Quebrou. Quebrou, sei lá. Mas você acha que era caô? Dá uma olhada nas caixas. Você acha que era mentira? Isso que eu falei pra você não fazer igual o chefe. Não avisa que você vai não me dar a outra não. Meu celular realmente tá aqui. Calma aí. Eu achei que pudesse ser só a copinha. Você acha que eu fiquei feliz? Eu fiquei triste? Eu quero um celular novo! O que que você acha não? É só que você vai receber 2 mil, gente. Não, eu ganhei a roupa da minha roupa. Não, eu ganhei a roupa da minha roupa. Não pagaram metade, cara. Eu entendo que ela pensa igual um animal. Porque você é boca aberta. Você é boca aberta. O que? É com boca aberta. O que que é boca aberta? É bocó. Ô, Caio, pode tirar a parada. Vem pra cá. Eu vou te falar desde já o que tem, tá? Presta atenção. Presta bem atenção. Tem o relógio do chefe e tem o seu relógio. São as três caixas. Você vai ter que quebrar o relógio. É o relógio do Sonic, mano. É, quebra o seu. É o melhor do que quebrar. É uma raridade, mano. Sério, mano? É, mano. Ó, eu não vou na do meio. Nessa. Nessa que você não vai também, não. Também não vou, então eu vou na primeira. Então dá, né? Então dá, né? É a primeira, né? Certeza? Tentei me afastar. Não! Ai, achei que fosse bom. Pode ir mesmo? É claro. Agora vai. O que que tinha? Nossa. Nada. Não tinha, não. O que que tinha nos outros? Nada. A galinha, mano. Essa era só a galinha. Pode tragar as cabelinhas. Que loucura! Ó, pode tirar. Tá preparado. Vai, Gabi, vai, Gabi. Mete a mão, vai, vai. Você quer me falar o que que é? Falar nada. Uma coisa divertida. Divertida. Divertida, mas pra gente. Pra você pode ser desastroso. Eu acho que eu vou na dois. Assim? Do nada? Eu acho que eu vou na dois. O que que você acha? Perigoso. Tirar um primeiro, tirar um. A dois? A dois é do meio. Perigoso. Tá, não vou na dois. Peraí, deixa eu colocar em cima. Ah, vai, né? Vou colocar em cima, relaxa. Eu vou na três. Não, peraí. Deixa eu só ver se ele vai proteger. Não, qualquer outro. Deixa eu tirar. Isso não vai proteger. Deixa eu só te mostrar como é que ele não vai proteger. Ele tentou matar quatro vezes. Vocês viram o desvio que eu dei? Uma tádiva dos ninjas. Vou botar com tudo, mano. É dele no GoPro, é tua. Olha o que tinha, Gabriel. Cadê? O que tinha nos outros? Mano, vocês estão de saca. Ainda bem que você botou a parada naquela hora, mano. Uma GoPro, galera! Mano, e é nessa? E é tu, não é? É minha. Novinha. Ela tá emborrachada. Não tem um arranhão. Vai ser aí. Vai ser só tuxo. Chefe, pode tirar sua venda. Aí é mancada, hein? Tem uma caixa vazia, tem uma caixa com uma parada, tem uma caixa com outra parada. Fone, fone ali. Lembra do GTA, vou deixar você rica lá. Ai, já sou. É o que? Seu lariô. Eu achei que logo o João fosse seu, de verdade. Não é o meu então, você tá mentindo. Eu achei que não fosse seu. Eu acho que tá na casa mesmo. Deixa aqui. Exatamente. Pra mim não era o seu lar, mas o Rafael... Então eu posso quebrar o primeiro? Qual que você não vai? Eu não quero que você quebre o seu lar. Eu não vou. Essa sua cara é linda. Nossa, derrou o maior clima aqui, mano. Rolou, rolou. Que demais! Foram dois, né? Vai! Ei! Ih, tem bagulho aí! Vai salvar o barulho. Rebrou! Não, peraí. Não, não, Dani, peraí! Para, para, para! Para que saiu! Não te abrou, não. Para que saiu. Agora vai, agora vai. Ai! Quebrou, quebrou, quebrou. Não, 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 não. Tira, Val, Gabriel! Sai daí! Pode tirar. Olha os pedacinhos. Espera aí. Aqui, olha. Olha os pedacinhos aqui de vidro. Era o seu iPhone, isso. Traga o dedo. Olha o dedo para não quebrar. Não é meu iPhone, não. Que susto do c****. Eu achei que não era, velho. Deu medir! É da Grace? Oh, my God! É da produção. É isso aí, produção. Dá um celular para a Grace que não fica mais. Não, dá para arrumar o contrário. Olha aqui. Assim, ó. Achei que eu... Voltou, tá retinho. Dá para avusar o ar. Deixa o like aí, mano. Deixa o like se gostou. Compartilha, passa para as amigas. E aí, está a Grace que eu sou lá novo. Gabriel perdeu o iPad. O iPad foi bad. Não, mano. O iPad... Empate, Caio. Empate? Empate, empate, empate. Eu saí ok. Os dois aqui ficaram mais preocupados. Eu fiquei nervoso porque... Eu fiquei preocupado, eu fiquei nervoso porque... O Gabriel, no começo do vídeo, estava... Claro, mano. Ele ficou fechou a cara. Fechou a cara. Mano, a cara no site combinou a parada. A gente pegou o iPad. Larga o martelo. Calma, vai. Aquela parada do iPad, a gente tinha condenado de pegar o do PlayHard e já estava quebrado. Esses caras erraram, mano. O feitiço virou contra o feiticeiro, bebê. Cara, mais 800 não. Quando o jogo voltar, eu vou começar a gravar. Vamos ficar com o vídeo. Vamos gravar. Porque hoje eu quero gravar.